Olá, bom dia pra você! Chega o final de ano, as festas impõem um ritmo mais consumista. E com isso, quem não tem controle sobre as finanças, acaba contraindo dívidas que nem sempre pode pagar. É isso que tem acontecido com os aposentados que aderem aos números ou inúmeros empréstimos consignados oferecidos na praça. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre previdência social. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Você pode sintonizar também pelo site culturabrasil.com.br e participar mandando suas perguntas pelo twitter.com.br prontoatendimento.com.br e facebook.com.br Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Tônia Galetti, advogada, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Bom dia, Tônia. Muito obrigada por voltar aqui no Pronto Atendimento. Obrigada a você, Madi. Bom dia. Olha, a oferta de empréstimos consignados cresce assustadoramente no mercado, principalmente para os aposentados, já que a garantia das financiadoras em receber o dinheiro de volta é de 100%. Todo o cuidado é pouco na hora de contratar esse tipo de serviço. José Bonifácio fez três empréstimos consignados. Já teve que renegociar a dívida. Mas os descontos de R$ 277,95 vão continuar por mais quatro anos. Ele vai entrar na boa de neve, vai ficar devendo consignado e pode ficar devendo também a outras empresas, né? Porque o dinheiro dele não vai dar para cobrir. O empréstimo consignado para aposentados é hoje a modalidade mais barata do mercado financeiro. Em média, a taxa de juros é de 2,4%. O prazo para pagar, de até 60 meses. E a dívida não pode ultrapassar 30% da renda do aposentado. Mas toda essa facilidade tem um preço que pode ser alto. As ofertas desse tipo de empréstimos são muitas. Idosos são clientes potenciais de bancos e financeiras. No Brasil, 75% ao 80% dos aposentados têm algum consignado. Cerca de 70% deles não conseguem pagar o empréstimo. Em Belo Horizonte, o PROCON registrou no ano passado 592 reclamações relativas a essas cobranças. Este ano, até agosto, já foram 601. O presidente do Sindicato dos Aposentados de Minas confirma que por falta de planejamento ou mesmo fraudes, o consignado tem se tornado uma armadilha para muita gente. O aposentado virou dependente quase que do empréstimo consignado. É uma dependência. E é na renegociação, é de juros, que varia de banco para banco. É pessoas que usam os documentos, é captação na rua. E é empréstimo até por telefone. Tony, que reclamações são essas? Quer dizer, às vezes ele contrata esse empréstimo e depois na hora de pagar ele vê que vem um juro maior do que ele contratou, é isso? Na verdade não, Madi. É que as pessoas, e aí não só os aposentados, o brasileiro de modo geral, ele não é muito cuidadoso com as questões financeiras. E eles se endividam muito facilmente, sem observar a própria finança da família, as condições de pagar as suas dívidas. Então o alerta que a gente sempre dá lá no sindicato, para os nossos associados e para quem nos procura, é para que tomem cuidado, porque as facilidades hoje de crédito, de você conseguir ir a um banco, a uma financeira, e conseguir aquele valor que na hora você acredita estar precisando, é muito grande. E você não faz contas que depois vão pesar no seu dia a dia. Então a maior reclamação, infelizmente, é essa. Eles vão, fazem o empréstimo, e como isso vem descontado no benefício, por isso os juros mais baixos, porque o risco para as financeiras e bancos são bem pequenas, quase zero, quase não existe, as pessoas depois ficam com outras dívidas, porque deixam de pagar outras coisas, uma vez que o valor do empréstimo já está sendo descontado diretamente no seu benefício. E é frequente esse problema lá no sindicato? Você percebe isso? É bastante frequente, por isso até procuramos o Serasa, que nos encaminha, sempre que solicitamos uma pessoa, um economista, para dar aulas para todos nós sobre educação financeira. Mas, infelizmente, a adesão das pessoas a essas palestras, a esses bate-papos, ainda é pequena. Embora a reclamação seja bastante grande, dá necessidade de uma orientação. Entendi. Outra coisa que acontece bastante, e isso é o mais triste, é as pessoas da família pegarem empréstimos em nome do aposentado, se utilizando dele, para se beneficiar de juros mais baixos, e depois não pagam, não reembolsam, eu sempre brinco, não reembolsam os seus velhinhos daquele empréstimo feito, e eles acabam arcando com um custo que não seria deles, porque não são eles que usam esse dinheiro. Entendi. E essa taxa de juros é baixa em comparação com as outras? Ela é a mais baixa do mercado, ela é bem significativa, chama bastante atenção. Um aposentado não paga mais do que R$ 1,80 ao mês, enquanto que qualquer outro empréstimo, que não seja de financiamento de imóvel, a pessoa não paga isso nem sonhando. Entendi. Olha, hoje é um dia de muitas perguntas, vamos à primeira, que é do José Carlos da Silva, que é de São Paulo. Ele conta, eu sou aposentado por invalidez desde 1995, entrei com ações duas vezes, deferiram uma vez. Agora eu queria saber o que é processo, então ele define aqui, ele deve ter recebido essa resposta, o que é processo suspenso ou sobrestado por decisão judicial, lote, daí ele fala aqui uma sequência de números, que eu já passei para você antes, daí ele conta que tem 63 anos, e quando tiver 65 posso trocar por aposentadoria por idade. A pergunta está um pouquinho confusa. Marge, você, como dito, já havia me passado, eu fiquei tentando compreender exatamente qual é a dúvida dessa pessoa. Num primeiro momento, eu digo, vou explicar o que é um processo suspenso por uma decisão judicial, isso serve para qualquer situação. Vamos supor, eu entro com um processo na justiça para me aposentar, para qualquer coisa, e aí tem um outro processo de uma outra pessoa que o judiciário entende ser um processo que trata do mesmo assunto do meu processo, e do meu, e do seu, e de muitas outras pessoas. Então eles suspendem os nossos processos até julgar esse processo que entrou primeiro. Então eles suspendem os processos por conta de um outro processo. Isso é uma resposta genérica, não sei se é o caso, se o caso dele especificamente foi suspenso por isso. Suspenso quer dizer, não acabou, está aguardando alguma outra coisa, que pode ser um outro processo judicial, uma outra decisão, ou algumas outras circunstâncias para as quais eu precisaria de um pouco mais de informações. A outra pergunta dele é se ele poderia transformar a aposentadoria por invalidez em uma aposentadoria por idade. De pronto, sim, pode, desde que ele tenha esse tempo de contribuição, que no caso são de 15 anos, antes de ter se aposentado por invalidez. Ele já tinha esse período, agora completa a idade, logo mais pelo que ele falou, ele completa a idade exigida pela lei, então ele pode pedir a transformação de aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade, diretamente num posto do INSS. Não sendo necessário, portanto, recorrer a um advogado. Mas como eu fiquei um pouco confusa na pergunta, se ele quiser mandar mais detalhes para nós lá do sindicato, a gente vai ter o prazer de orientá-lo. Qual é o site mesmo? O endereço para ele mandar? O e-mail, na verdade? Pelo site tem o canal de comunicação conosco, que é o Dúvidas do Departamento Jurídico, www.sindicatodosaposentados.org.br Miranda, trabalhei por 5 anos e 9 meses como carteiro. Tenho 1 ano de serviço militar e 20 anos de funcionário público, sistema prisional. Com quanto tempo eu posso pedir a minha aposentadoria? Então, hoje em dia tem coisas que são perguntas difíceis de se fazer, porque não existe mais aquela lista, famosa lista de casos de aposentadoria especial. O fato é que é sempre necessário comprovar, seja no âmbito administrativo, seja via judicial, o risco do trabalhador naquela atividade, o que ensejaria, então, uma aposentadoria especial ou não. No caso dele, se ele for agente penitenciário, o Supremo Tribunal já se manifestou no sentido de ser uma atividade especial. Portanto, com 25 anos, ele consegue se aposentar. Até mesmo porque ele também exerceu atividade no correio e os entregadores do correio também exercem uma atividade especial. Então, precisaria só um pouquinho mais de informações para saber se realmente, no caso dele, é uma aposentadoria especial. Lúcia de São Paulo tem 29 anos e 2 meses de contribuição. Em fevereiro de 2013, eu farei 60 anos. Eu posso parar de contribuir sem me complicar, sendo que de 2005 a 2010 eu estive afastada, em benefício. Se eu não pagar esses 3 meses que faltam, o INSS não vai considerar que interrompi o pagamento após alta do benefício? Eu paguei continuadamente desde cessado o benefício. Quantos anos? 29 anos e 2 meses de contribuição. Ela falta um pouquinho para 30 anos de contribuição. Na verdade, ela precisa continuar contribuindo, porque ela precisa ter todo o tempo de contribuição para uma aposentadoria por tempo de contribuição. Ela pode, se a pessoa já tiver, no caso de uma mulher, 30 anos de contribuição, e ela quiser aguardar mais um tempo por conta da idade, sem contribuir, ela pode, uma vez que ela já tem, já preenche os requisitos para a aposentadoria. Mas se ela ainda não tem, se faz necessário continuar contribuindo. Roseli, de São Paulo. Meu marido trabalha desde 88 numa metalúrgica, no ruído, há 24 anos trabalhados, mais a insalubridade. Ele pode se aposentar com aposentadoria especial? Ele tem 48 anos de idade. Se ele entrar com o pedido de aposentadoria, ele pega o teto máximo? Ou tem o fator previdenciário e a idade influencia? Então, é outra pergunta um pouquinho complicada, porque faltam alguns elementos. Não necessariamente toda atividade exercida com ruído gera uma aposentadoria especial. Porque se for uma atividade cujo ruído não seja agressivo à saúde do trabalhador, ou cuja empresa forneça os equipamentos de proteção, essa aposentadoria especial, com o tempo diminuído, ela é questionável, ela é discutível. O INSS sempre discute essa questão. Não que a pessoa não tenha o direito de pleitear tanto no posto do INSS, quanto se ela achar necessário na via judicial. Mas é importante saber que precisa ver se esse ruído, de fato, afeta a saúde desse trabalhador para que ele tenha direito. Muito bem. Você se casou novamente e já recebe uma pensão por morte? Vamos ver uma informação que pode ser verdade ou apenas um mito. Tônia, quem já recebe pensão por morte e o segundo marido falece, tem direito a receber dois benefícios? Na verdade, não, Madi. Hoje não há a possibilidade de cumular duas pensões por morte. Por quê? A pensão por morte, ela é a garantia daquele dependente de que ele vai ter um meio de subsistência. Então, ele é protegido não indefinidamente, porque senão seria injusto em relação aos trabalhadores. O dependente de alguém é protegido e se ele já foi protegido e já recebe o benefício, não há que se falar em mais proteção. O que há é a possibilidade da pessoa escolher a melhor proteção. Então, vamos supor que o último esposo ou a última mulher recebesse mais do que o anterior. Então, essa pensão seria maior. Ela tem essa possibilidade de escolher pelo melhor benefício. Entendi. Olha, o Diogo Gomes Freitas, ele conta... Eu trabalhava em um hotel na profissão de garçom. Em 2010, eu sofri um acidente de moto e perdi o movimento do braço direito. O INSS quer que eu faça a reabilitação, porém, eu sinto muita dor no braço. Eu queria saber se tem como me aposentar por invalidez. Caso positivo, qual o procedimento? Eu sou contribuinte do INSS desde 2009. Então, possível, até é, não há nenhuma impossibilidade, desde que ele comprove que ele ficou incapacitado para o trabalho. Só o fato de ter dor não significa que ele não esteja apto a trabalhar. Ele pode não estar apto àquela atividade que ele exercia à época do acidente. Mas, se reabilitado, ele pode exercer outra função e continuar com o seu grupo de amigos, continuar ativo na sociedade. Isso é importante frisar, porque o trabalho não é só um fardo, ele é um fator de socialização. E é uma garantia constitucional. Então, é visando isso que o INSS sugere às pessoas, encaminha às pessoas para fazerem reabilitação e, portanto, voltarem à aptidão, retomarem a aptidão, não só para uma atividade laboral, mas para a sua vida em sociedade. Olha, o Otávio Júnior é de Itapetininga. Ele escreve, A minha mãe tem 63 anos de idade. Irá completar 64 em janeiro. Ela tentou se aposentar por idade, mas não conseguiu. Ela tem 11 anos e meio pagos do INSS. Ela contratou um advogado que disse a ela que iria tentar fazer com que ela se aposentasse pela lei antiga, do ano de 2001, mas não conseguiu. O que ela poderia fazer para se aposentar? Na verdade, ela precisa continuar contribuindo, Madi. Não é possível, sem o tempo de contribuição exigido pela lei, a pessoa adquirir um benefício, porque o benefício pressupõe a substituição de renda do trabalhador. E para que a gente tenha a nossa renda substituída, é necessário que a gente contribua por um determinado tempo. É como quando fazemos uma poupança. Queremos fazer uma viagem, queremos fazer uma faculdade, comprar um imóvel, comprar um carro. A gente se programa, bom, se eu guardar tanto por mês, por determinado tempo, eu conseguirei realizar esse meu sonho. A contribuição previdenciária, ela é assim também. Então, a gente precisa contribuir por um determinado período mínimo, de modo que o sistema tenha condições de verter, de voltar para a pessoa um benefício mensal. No caso dela, ela precisa continuar contribuindo por mais quatro anos. A Sônia Canabrava escreve, eu estou afastada por doença, eu tive câncer de mama. Será que é possível me aposentar? Então, mais uma pergunta com a mesma resposta. É preciso comprovar que esse câncer a impossibilitou para o trabalho, que sua imunidade, por exemplo, ficou atingida, diminuiu gravemente, de modo contínuo, por conta do câncer. E que a atividade que ela exercia depende da saúde estar em perfeitas condições. Como, por exemplo, se ela for uma médica e trabalhar num pronto socorro, num pronto atendimento médico. Ela precisa, e ela não tem condições, porque a imunidade dela após o tratamento ficou abalada. De fato, ela não conseguiria exercer a sua atividade fazendo jus a uma aposentadoria por invalidez. Um telespectador que não se identifica escreve, eu moro em Campinas. Eu tenho tentado há meses agendar um horário para fazer um acerto de vínculos e remunerações. No entanto, nenhum horário é disponibilizado, nem pela internet, nem pelo 135. Eu já tentei inúmeras vezes em diferentes horários. Existe esse serviço em Campinas? Existe algum problema no sistema de agendamento? Olha, quando procuramos o INSS com esta pergunta, a resposta é sempre não. Não há. Mas na prática, nós vemos que há sim, e as pessoas encontram muitas dificuldades de conseguirem hoje o acesso aos postos de atendimento do INSS. Então, nesse caso, eu sugiro, ou ele nos procura, procura o sindicato, ou ele pode procurar diretamente a procuradoria do INSS na sua cidade, no caso Campinas, que vai auxiliá-lo nessa questão. Uma vez que, de fato, ele precisa conversar e não está encontrando um caminho adequado para isso. Ora, e nós já voltamos, então, com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue aí, continue enviando suas questões. Tônia Galetti, tira suas dúvidas. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o pronto atendimento. O tema de hoje é Previdência Social, e quem está tirando suas dúvidas é Tônia Galetti, advogada, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados. Tônia, o Fabiano Barbosa, ele pergunta, quando nós estamos afastados por auxílio-doença, a empresa pode cortar os benefícios como cesta básica e convênio médico? Convênio médico, de forma alguma. A cesta básica, eu tenho um pouco de dúvida, mas pela lógica, não, não pode cortar também. Uma vez que a pessoa continua atrelada à empresa e ligada à empresa, e se isso era um benefício com o qual a pessoa contava mensalmente, a própria natureza do benefício nos diz que não, que não é possível cortar. E o que ele pode fazer, hein, se aconteceu isso com ele? Na verdade, ele vai precisar negociar com a RH da empresa para conseguir informações mais precisas sobre isso, e se for o caso, ingressar na justiça para retomar o recebimento tanto do seguro de saúde quanto da cesta básica. Moacir Rodrigues escreve, meu pai irá fazer 65 anos em junho do ano que vem. Ele teve alguns problemas, aliás, ele teve algumas contribuições pagas. Ele é alcoólatra, já esteve internado em clínica de tratamentos várias vezes. Daí ele pergunta, ele tem direito a algum benefício ou poderá se aposentar em junho de 2013, mesmo contribuindo com poucas parcelas para o INSS? Na verdade, ele, pelas poucas contribuições, ele não pode se aposentar. No entanto, dependendo do estado de saúde dele, ele pode, se ele continua pagando, requerer um auxílio-doença, uma vez que ele está, se ele estiver doente, ele pode requerer o auxílio-doença, mas para isso, ele tem que estar contribuindo no presente momento ou estar naquela situação que nós chamamos de período de graça. Não contribui, mas a última contribuição foi há pouco tempo, então ele tem um período em que ele pode continuar fazendo jus aos benefícios do INSS. No caso dele, ele pode, dependendo da idade, ele vai completar 65 anos? Isso, vai fazer 65 em junho do ano que vem. Talvez ele possa requerer o LOAS, que é um benefício assistencial e que depende de um núcleo familiar não receber mais do que um quarto de salário mínimo por pessoa dentro da família. Muito bem, vamos às ruas da capital paulista com uma dúvida sobre previdência. Bom dia, meu nome é Breno. Gostaria de saber quais documentos que eu preciso levar no dia da perícia no INSS? Isso é importante mesmo, essa pergunta, né, Madi? Levar o máximo de documentos possível em relação à doença. Então vamos supor que seja um problema na perna. Tem ressonância, tem chapa, tem o laudo do médico que essa pessoa tem ido. Então é importante ela municiar, ela fornecer ao perito o máximo de informações possíveis para que ele tenha condições de avaliar corretamente o caso da pessoa. Maria Cristina tem 54 anos, é de Araraquara. Ela conta, eu sou técnica de enfermagem, contribuo há 25 anos. Gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria especial. Em que momento eu poderia me aposentar? Se essa atividade estiver, se for considerada como de risco à saúde do trabalhador, ela pode se aposentar com pelo menos 25 anos de contribuição. É importante que ela procure o sindicato da categoria que vai informá-la sobre os julgamentos dos tribunais nesse sentido de conceder ou não aposentadoria especial para quem é técnico de enfermagem. Leila Lima, gostaria de saber se adolescente de 15 anos pode já contribuir sem estar trabalhando. A partir dos 16 anos, o adolescente pode contribuir como facultativo, portanto ele não tem renda, mas ele já pode começar a contribuir com um carnezinho e preenchendo como facultativo. Rosinei de Campinas, quando a pessoa aposenta por idade, a empresa onde trabalha há mais de 20 anos, é obrigada a pagar os direitos trabalhados dessa pessoa? Não, hoje não há mais esse vínculo. A pessoa não precisa se desligar do trabalho para se aposentar. Então ela pode continuar perfeitamente a trabalhar sem terminar o vínculo dela com a empresa. Porém, se for uma opção, ela pode pedir demissão ou fazer um acordo com a empresa para que a empresa mande ela embora. E aí sim ela vai receber todos os direitos trabalhistas normalmente. Gislaine Gatti conta, meu pai é aposentado desde 2008 com salário mínimo, continua trabalhando, registrado e contribuindo. Até hoje, ele consegue mudar o benefício para o salário atual? Então isso depende, é a nossa tese de desaposentação, que esse ano já era, com certeza não será julgado. Então isso depende um pouco do posicionamento dos tribunais. De pronto, eu digo não. Ele já é aposentado, as suas contribuições não retornam mais para ele, isso conforme a lei. Mas a gente tem várias ações, não só do sindicato, como de diversos outros advogados e associações, que se chama desaposentação ou despensão, que visa justamente recalcular o benefício da pessoa com base nos benefícios que ela, das contribuições que ela fez após se aposentar. A Sônia conta que é aposentada por tempo de serviço, 30 anos de contribuição, há 5 anos. Com 36 anos, perdi 40% do meu salário. Até hoje, não alcancei o meu salário. Teria como recorrer um reajuste da minha aposentadoria? Essa é a principal reclamação de todo aposentado brasileiro, que é o achatamento do seu benefício. Já é uma realidade, na verdade, que não é só brasileira, é mundial. A pessoa, enquanto está na ativa, ela tem um valor de salário, benefícios e tudo mais. Quando ela se aposenta, naturalmente, esse valor cai, porque a própria fórmula de se calcular esse valor já reduz, garantindo, assim, a saúde do sistema e a possibilidade de que ela e mais alguns milhões de pessoas recebam todos os meses. no entanto, as pessoas reclamam desse achatamento, que ano a ano vai comendo um pouquinho desse benefício. Nós temos diversas ações no sindicato em relação a isso, que é pela recomposição do poder de compra do aposentado, mas também não temos, por enquanto, nenhuma notícia boa. Rosimeire Lopes tem 31 anos, é de Franco da Rocha. Eu sou viúva, recebo uma pensão por morte que vem dividida em dois cartões, ou seja, dois números de benefício. Eu gostaria de saber se quando os meus filhos ficarem maiores de idade, esse valor será somado em um único benefício para mim. E se eu posso me casar novamente sem perder o direito? Isso é uma realidade brasileira bastante diferente de outros países do mundo todo em que os benefícios da pensão por morte quando, no caso de um filho menor, o filho atinge a maioridade, esse benefício não retornaria à pensionista. Aqui no Brasil, não. Vai para o benefício da pensionista. Então, se era mil reais, foi dividido entre a viúva e dois filhos, conforme esses filhos forem crescendo, a pensionista passa a receber o valor restante, no caso, complementa esse valor até o limite. E sim, ela pode se casar sem medo de perder esse benefício porque não há nenhuma ligação. Irene da Silva tem 39 anos e é de São Paulo. Gostaria de saber se a minha mãe, que é pensionista, pode também se aposentar tendo contribuído com o INSS e hoje com a idade de 73 anos. Pode sim, Madi. Ela pode se aposentar perfeitamente e continuar recebendo a pensão por morte sem nenhum problema. Neide Ribeiro Proença. Minha mãe se aposentou por idade, mas faltava somente um ano de contribuição. Ela pode continuar contribuindo e mudar a aposentadoria? Se ela continuar contribuindo porque tem renda, sim, ela pode até solicitar uma troca, mas isso dificilmente vai ser conseguido via administrativa. Talvez ela necessite de ingressar na justiça. De todo modo, no caso dela, seria importante fazer um cálculo direitinho e ver se favorece ela ou não essa troca, uma vez que ela teria a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria por tempo que ela não tem na aposentadoria por idade. Última pergunta rapidamente. Me chamo Sebastião, tenho 64 anos, paguei mais de 16 anos, trabalho como pintor residencial. Como fica a minha situação? Eu posso me aposentar? Com 65 anos, com mais um ano de contribuição, você já preenche os requisitos de 180 contribuições de 15 anos e pode sim. Tônia Galetti, coordenadora jurídica do Sindicato Nacional dos Aposentados, muito obrigada por sua participação aqui no Pronto Atendimento. Até semana que vem. Até semana que vem, Madi, obrigada. Olha, o Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8h em ponto. O nosso tema será Direitos do Consumidor. Bom dia para você. Até amanhã em ponto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho